E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje continuamos. Eu vou comprar esse brother aqui e vamos ver quanto é que é. Soldado. Ah, ele só tem... Eu achei que ele ia ter a bazuca, mas ele não tem a bazuca. Não consigo pular também. Ah, vou ter que comprar o carro. Não tem o que fazer. Vamos adquirir aqui o carro, por isso que ele é baratinho, né? Compramos aqui o Car Boat, é um carro anfíbio. Olha só que legal. Só queria subir no carro aqui. Ah, compadre. Opa, opa. Lado errado. Ok. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Muito importante. Consigo derrubar isso aqui? Não. Definitivamente. Ah tá, eu só... Eu acelero apertando o botão aqui. Beleza. Chegou mais... Uma parada de carros violetíssicos. É esse aqui que eu tenho que quebrar? Não, não é esse. Eu acho que é um lá de cima que eu tenho que quebrar. Deixa eu ver. Tem um brother. É esse aqui, esse aqui. Vem cá, brother. Foge de mim. Nossa. Que lindo, velho. Derrubei o cara louco na mente. Se ferrou, trouxão. Uh, boidinhas. Boidinhas nós curte. Ó. Nossa. Pega essas super cenas. Ai, droga. Droga, droga, droga. Errei, errei. Toma. Toma essa bola, dito. Toma. Não tem nada pra tirar, né? Aê, derrubamos. Faltam mais dois. Vamos seguir ali a setinha vermelha. E a gente vai conseguir fazer a boa. Boa que dá pra ver o que tem atrás dessa cachoeira, né? Ajuda pra caramba. Ó, é nítido. Tá, agora passou pro outro lado. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ok, sai daí, galera. Ah, os dois estão juntos. Didi. Didi. Ai, nossa. Eu cheguei sem... Cheguei sem velocidade nenhuma ali. Ai, pra lá, compadre. Ai, pra lá. Toma. Seu maldito. Matamos todos. Ai, pra lá também. Seu malditinho. Sai pra lá. Tu também. Seu maldito. Opa. Tem mais uma galera aqui. Ai, tombou o carro. Não, cara. Não pode tomar um carro, velho. Como assim? Opa. Calma aí. Calma aí. Agora que eu vi isso aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Que isso aqui muito me gusta. Isso aqui é bacana. Tinha uns patinhos ali. Agora o motivo de ter uns patinhos ali é que é boa, né? Como é que eu pego aquela moedinha azul? Pergunta que não quer calar. Ah, talvez eu tinha que pular, né? Pode ser. Faz sentido. Faz sentido. Tá, vamos primeiro matar os caras aqui, galera. A gente já brincou de boss. Cadê, cadê, cadê? Pega aí, seus malditos. Ah, o cara também tá com bolt ali, ó. Vai, seu maldito. Nossa. Tem um carinha mais fácil aqui. Vamos pegar. Esse aqui mais fácil. Ah, é, seu maldito. Calma. Sai. Sai pra lá. Vai pra lá. Não deu. Não deu. Não deu. Calma, seu maldito. Nossa. Cai. Peguei uma parada aqui que eu não sei o que é. Recuperar a vida, será? Não sei. Foge não, pai. Foge não. Foge não, pai. Virou de novo. Mais uma porradinha e a gente já era. É. Mais uma. Oh, spawnou do nada. Ai, vai carro. Força. Pegar eles aqui, ó. Pegar eles aqui, ó. Uh, tomou na cabeça. Uh, tomou na cabeça. Toma. Ah, sério? Que pudre, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que dá pra gente fazer com esse carinha aqui, não dá? De repente os dois ali. Esse cara aqui, ele atira. Não atira? Nossa. Ó, esse carrinho aqui é melhor, hein? Nossa, ele é bem mais rápido. Só que eu não sei se ele vai ser mais forte, né? Se ele vai ser forte pra assistir daqui, ó. É, ele não vai ser forte pra esse aqui. Tá, eu vou pegar o carro ali só pra gente chegar naquele outro. Ele não foi forte o suficiente, galera. Que triste. O cara não atira. Nossa, esse aqui é muito ruim, cara. Nossa, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Que bagulho ruim, galera. Vocês não estão ligados como isso aqui é ruim. Caraca, velho. Controlar aquilo ali é péssimo. Nossa, eu só matei um? Tá, tá. Parou de brincadeira. Vai pra lá, brother. Vai pra lá, vai pra lá. Vai lá, brother. Olha, é. O cara tá lá. Olha como é que ele tá bugado. Aê. O cara é bugadaço, compadre. É, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Chegou, chegou. Sobe, carro. Toma. Ah, compadre. Já é, Elvis. Virar aqui rapidamente. Já tá vindo ele. Toma. Essa foi linda, hein? Nossa. Essa foi bonita. Tem mais cenário pra cá também. Tem o bust ali que a gente pode dar ainda. Essa é a ideia, se eu sou maldito. Tá, a setinha vermelha tá pra onde? Ela tá pra cá. Nossa, eu usei o bust ali. É a mesma coisa que usar nada, né? Tá. Matamos ali. Aí tem dois carros blindados ali, pelo que parece. Pelo que aparenta. Aqueles ali, eu acho que vai ser mais hard de a gente fazer a boa, hein? Ele veio pra cá. Ele veio pra cá. Ah, te peguei, trouxão. Toma. Não deu, não deu, não deu. Aí, agora acertou. Agora acertou. Esse é o maldito. Mais aonde? Cara, é esse, seu trouxa. Tá, agora a gente tem que acertar aqueles dois. Eu não tenho ideia como é que eu vou derrubar esses dois aqui. Vou bater de lado aqui neles? Não sei se eu bati neles ou não. Acho que bati, né? Vai, carro. Força. Nossa, virou. Lógico que ia virar, né? Galera, vocês atirando, vocês são muito chatos, velho. Calma, seu irmão, aldito. Sai daí. Consegui trancar o carro aqui, quer ver? Vai ficar bacana. Anda, força. Vai pra lá, você bota. Vai pra lá, você bota. Vai pra lá. Moedinha azul. Sou louco com moedinha azul. Vou pegar aquele brotherzão lá agora. Vem cá, maldito. Foge não. Ae, eliminamos. Foge não, cara. Foge não, cara. Calma. Eliminamos. Foi. Foi. Já dropa assim? Na loucura? Tem mais uma fase esperando por nós. Tá, agora eu não sei se aqui é uma fase ou aqui é uma fase. Onde é que é uma fase agora? Boa pergunta. Mas nós vamos ver num próximo vídeo. Não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. E fui. E fui. Obrigado.